Galera, tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês aí, né, que vocês vão estar vendo aí. É uma historinha que eu gravei aqui no Roblox, tá bom? E foi em um outro Brookhaven também, beleza? Então, vocês vão assistir aí, vocês vão estar entendendo, tá bom? E agora que eu lembrei... Ué, calma aí, deixa eu ver, tem alguém ali fora, bem de boas... Tudo bem, tudo bem, mais um dia normal aqui na cidade do Brookhaven, aqui no Roblox, né? Tudo bem, eu acabei de acordar e agora que eu percebi faz bastante tempo Que eu não encontro com a Gabi, aonde é que será que ela está? Hum, deixa eu ver se eu consigo ligar pra mim saber onde é que ela está? Gabi! É, mano... Ali está escrito Gabi, será que foi ela que escreveu aquilo dali? Eu não sei, e ela não me atendeu, deixa eu ver... Não é possível que ali esteja escrito Gabi E eu vi isso de longe Hum... Deixa eu ver aqui Eu preciso muito encontrar onde é que ela está, porque eu não sei Deixa eu ver o que está escrito ali Às vezes aquilo dali pode ser... Alguma coisa, deixa eu ver O que está escrito ali? É, Gabi! Hum... Será que foi ela que escreveu aquilo dali? Eu não sei Mas tudo... Beleza, tudo bem Não sei porque eu guardei o skate Mas não tem problema, deixa ele ir pra minha casa Deixa eu vir por aqui, ó E galera, em 5 segundinhos vocês tem que deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificação, tá bom? Valendo 1 2 3 4 5 Beleza, tudo bem Deixa eu vir aqui na minha casa É, eu não consegui falar com a Gabi Hum... Não sei Muito estranho isso daí É, eu acho que eu vou ir lá na casa onde ela mora Mas antes eu tenho que passar ali no mercado pra mim comprar algumas coisas Será que ela está na escola? A Gabi pode estar na escola também Como é que eu não pensei nisso? Deixa eu ver Hum... Deixa eu ver aqui Onde é que ela pode estar Mas calma, deixa eu ir no mercado e depois eu vou procurar Se eu não encontrar eu vou ir lá na casa onde ela mora e talvez eu encontre ela Não sei, mas tudo bem Hum... Tudo normal por aqui Na verdade, onde é que está o pessoal? É, não tem nada normal aqui Tem um negócio voando aqui do nada É, mais um dia aqui na cidade do Brookhaven, né? Hum... Beleza Na verdade eu não tenho que comprar muitas coisas aqui Eu vou comprar isso daqui Isso daqui também Ah, eu posso comprar isso daqui Isso daqui também Pronto Tudo que eu precisava Tudo que eu precisava Deixo ele na minha casa E eu já vou procurar Onde é que está a Gabi Deixa eu ver É, não tem ninguém aqui, ó Se tivesse alguém aqui eu poderia falar Para ver se ele sabe alguma coisa sobre Onde é que ela pode estar Mas tudo bem Deixa eu guardar essas coisas que eu comprei E depois eu vou ir na escola para ver se eu encontro É, a Gabi Porque talvez ela pode estar ali na escola Não sei, né? Ah, uma nova casa Do nada Essa casa eu achei bem bonita Bem diferente, sei lá E agora que eu percebi Calma, deixa eu guardar isso daqui Agora que eu percebi que essa casa Ah, eu ia falar Agora que eu percebi que essa casa não tem piscina Mas aqui é a piscina É Eu acho, deixa eu ver É isso mesmo É, deixa eu deixar com a piscina Que fica mais Bonito Ué, por que a polícia está aqui? Hum, não sei Hum, é Sei lá Deixa eu ir ali na escola Deixa eu ver se eu encontro A Gabi Se não Eu vou Ir onde ela mora E talvez eu encontre ela, né? Não sei Deixa eu ver Hum Aqui na escola O que que é isso aqui? Uma sala Beleza Eu nem sei Onde é que é a sala de aula Aqui, ó Como é que eu não vi isso? Mas calma Será que ela está aqui? Não, ela não está em nenhum lugar aqui, não É Talvez aqui no andar de cima Hum Também não Muito estranho isso, né? Onde é que eu ainda não fui? Ah Às vezes ela deve estar em algum desses lugares que tem aqui, ó Aqui Não Aqui Também não Ah, já que eu estou aqui Deixa eu comprar isso daqui Não O que que eu posso comprar aqui? Não sei Hum Beleza Pronto Deixa eu ver Ah Talvez ela pode estar aqui, ó Oi Não, não tem ninguém Aqui também Oi Também não Ué Tudo meio estranho aqui mesmo, hein? Que isso Oi Tem alguém? Não Será que ela está aqui no banco? Hum Acho que não também É sério isso? Eu fui em todos os lugares da cidade Na verdade eu só não fui no shopping Ali, ó É a Gabi? Hum Hum Não, não é É outra pessoa Deixa eu ver Tem algumas pessoas ali Também não é Quem eu estou procurando Deixa eu ver aqui Acho que aqui ela não vai estar Se ela estivesse aqui Ela ia me chamar pra vir aqui também, né? Tem alguns Tem alguns lugares aqui Deixa eu procurar Talvez ela esteja aqui Se ela não estiver aqui Eu vou ter que ir Lá onde ela mora mesmo Hum Aqui não Aqui também Deixa eu ver Talvez ela esteja aqui Não Ué Eu já procurei em todos os lugares E até agora eu não encontrei Onde é que está a Gabi Eu preciso muito encontrar ela Será que ela está aqui no hospital? Hum Já que eu estou aqui perto Deixa eu ver Hum Aqui também Não O que é isso aqui? Não Aqui também 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 não É A Gabi não está aqui Eu já sei Eu vou Calma Eu vou tentar ligar pra ela Se eu não conseguir Eu vou ir lá Aonde ela mora E talvez eu encontre ela Hum Deixa eu ver É Não atendeu O telefone Também É isso que eu vou fazer Eu vou ir onde ela mora E eu espero encontrar ela Porque faz bastante tempo Que eu não encontro ela Aqui na cidade E Bom Talvez ela esteja em casa Quer dizer Talvez ela esteja na casa Aonde ela mora Deixa eu ir lá Pra ver se eu encontro Beleza Tá tudo meio estranho Aqui ué O que que aconteceu aqui Gabi Oi Tô entrando Tá bom É Ela sempre fala Que quando eu vir aqui na casa Onde ela mora Que eu posso entrar aqui Ué Um lugar secreto Ué Que que tá acontecendo aqui A Gabi tem um lugar secreto aqui E eu não sabia Gabi Ué Ué Calma Deixa eu ver Eu não consigo entrar nesse lugar Eu consegui Que isso Uma passagem secreta O que que tá acontecendo aqui Não Não tá normal isso daqui não Não O que que é isso que aconteceu aqui Beleza Calma Consigo vir aqui Não Ué Ah Mas como é que eu vou encontrar a Gabi Eu não sei Não Eu que não vou ir aqui sozinho Calma Eu vou tentar falar com ela Quando eu encontre ela Eu vou perguntar O que que é esse lugar secreto Que tem aqui Porque é muito estranho E eu não sei como é que eu saio daqui agora Mas tudo bem É Talvez eu acho que melhor eu procurar Pra ver se eu encontro ela Em algum lugar aqui Né Hum Beleza Transcrição e Legendas por Quintal